Escute, Deus vai trazer grandes novidades para a tua vida, amém? Vai ser uma oportunidade, vai ser uma porta que vai se abrir, vai ser um presente que vai chegar, tem algo novo da parte de Deus chegando para você e Ele ainda vai devolver em dobro tudo aquilo que roubaram de você, é uma nova época, é um novo tempo que está chegando na tua vida, tempo de enxugar as lágrimas, tempo de sorrir, tempo de cantar, tempo de celebrar, é o que Deus está trazendo para a tua vida, se você crê em uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.